No pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna foi o deputado Ariston. Ele repercutiu a posse do desembargador João Gonçalo na presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e a inauguração de uma unidade do SESI e de um centro de atendimento ao trabalhador na região do Munim. Com essa grande obra que foi construída lá, no valor mais ou menos de 11 bilhões de reais, vai trazer benefícios para toda aquela região e no futuro, bem próximo, pode trazer grandes empresas para ser instaladas naquela região, como tem a ZPE, que está próximo de ser instalada. Isso porque o SESI, o Sistema S, qualifica as pessoas. Então, onde tem pessoas qualificadas, fica mais fácil de as empresas serem instaladas e com isso, em breve, vai ser instalada grandes obras na região. Em seguida, o deputado Alanda Marissol falou sobre a visita do governador Carlos Brandão ao canteiro de obras da Empasa Brasil, na cidade de Balsas. Um governador visionário, um governador que foi importantíssimo para conseguir a Empasa para a cidade de Balsas, dando condições, segurança política e jurídica a todos esses empresários que querem investir no estado do Maranhão. E para nós é um motivo de muito orgulho saber que hoje Balsas conta com a Empasa, uma indústria muito forte que produz o etanol através do milho. E para a gente é um motivo de muito orgulho saber que essa indústria vai gerar muitas riquezas para o estado do Maranhão, principalmente para a região sul. Ainda no pequeno expediente, o deputado Ricardo Seidel parabenizou uma campanha que incentiva a população de Imperatriz a tirar o título de eleitor. Durante os trabalhos, a deputada Mical Damasceno repercutiu de forma positiva a decisão do Congresso que endureceu sanções a invasores de propriedade privada. E também falou sobre a PEC aprovada no Senado, que criminaliza a posse de qualquer quantidade de drogas. Além de criminalizar o porte e a posse, a proposta também prevê inserir na Constituição que deverá haver distinção entre traficante e usuário. O usuário terá apenas alternativa à prisão. Na ordem do dia, os parlamentares aprovaram e encaminharam para a votação em segundo turno a proposta de emenda constitucional de autoria do deputado Cláudio Cunha, que dispõe sobre a inserção das guardas municipais no sistema de segurança pública do estado. Em a parte, o deputado Carlos Lula e o líder do governo no parlamento, o deputado Neto Evangelista, parabenizaram a iniciativa. As guardas municipais, que a princípio têm uma função administrativa, elas não fazem guarda ostensiva, não fazem policionamento ostensivo, mas sim integram esse conjunto de forças que é o sistema de segurança. E elas importam para a sociedade, para tornar a sociedade mais segura. Não posso encaminhar a votação, mas já votei sim, quero aqui elogiar a proposta do deputado Cláudio. O encaminhamento é pela aprovação da PEC apresentada pelo deputado Cláudio Cunha. Já é algo que acontece, como já dito aqui na sessão, e de todo modo nós estamos nos igualando ao que foi aprovado no Congresso Nacional, a ação importante de segurança pública que o país tanto precisa. No grande expediente, o deputado doutor Iglesio discursou sobre a importância da liberdade de expressão e lamentou a morte de mais um ciclista na região metropolitana de São Luís. No tempo dos blocos, o deputado Leandro Belo destacou investimentos na educação e ações do governo estadual, entre elas a inauguração da Escola Quilombola, no município de Serrano, no Maranhão. Parabenizo muito o governador Bradão, que está investindo e priorizando a educação do nosso estado. Logo depois de encerrar o expediente, a presidente da Alema, deputada Iracema Valle, convocou uma sessão extraordinária para a promulgação do Decreto Legislativo nº 669, de 2024, e da Resolução Legislativa, que regulamentam a escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, acrescentam e alteram dispositivos no regimento interno da Casa, no que diz respeito ao processo de escolha, indicação e votação dos conselheiros.